Essa maravilhosa simpatia é para você alcançar aquilo que você jamais pode imaginar que você pode conseguir. Aquele sonho distante, aquele onho distante, aquela realidade que você fala, isso não vai chegar às minhas mãos. Chama-se simpatia dos três anjos. Como que você vai fazer? Num lugar mais alto que a sua cabeça, você vai acender três velas brancas num prato com água e açúcar. Você vai dedicar essas três velas aos três anjos protetores, Gabriel, Rafael e Miguel. Faça o pedido, seja lá o que for e publique. Vá lá numa oportunidade que você tiver e coloque num comentário, coloque num edital, num jornal, numa página, qualquer coisa. Pode ser aqui mesmo, no próprio comentário. No terceiro dia, você vai lá e vai publicar. No terceiro. A partir do quarto dia, você observe. A bênção vem na sua mão. A bênção vem na minha mão. Então... A bênção vem na sua mão.